Menino Maluquinho O menino mais feliz dos livros infantis, agora aprontando todas nas telas do cinema. A obra de Ziraldo, Menino Maluquinho, o filme. Ele vai conquistar você brincando. Olha bem, isso é um ovo e um pinto, hein? É o governo de Minas ajudando a fazer cinema. É o governo de Minas ajudando a fazer cinema.